Hoje eu quero responder uma tag que se chama Os perfumes mais desejados para 2022. Então, continuem assistindo. Gente, essa tag foi criada pelo Danilo Perfumorista. O link do canal dele está aqui na descrição. E, embora ele não tenha me marcado no vídeo dele, ele deixou aberto para vários outros youtubers fazerem também. E eu achei muito interessante essa lista, gente. Porque eu quero chegar no final do ano de 2022 e até no ano de 2023 e olhar para a lista, olhar para trás e ver aqueles perfumes que eu alcancei, que eu consegui comprar e consegui trazer para vocês. Então, eu achei uma lista e um vídeo bem motivacional. E é o que me fez trazer a minha versão para vocês. Gente, eu tenho vontade em ter muitos perfumes. Muitos. Mas, eu dei uma peneirada e eu coloquei aqui realmente aqueles que eu mais quero ter, entende? É a minha wish list. A lista de desejos definitiva que eu quero alcançar nesse ano, tá? Então, eu separei aqui perfumes designers primeiro e os perfumes de nicho depois, tá? Então, eu vou começar aqui por ordem aleatória. Gente, conforme eu fui lembrando dos perfumes, eu fui anotando. Tem bastante perfume e eu não vou me prolongar em todos eles, tá? Bulgari Terrai Essence. É um perfume lançamento desse ano. Ele é bem terroso, bem amadeirado. E é um lançamento da Bulgari. Eu gosto muito dos perfumes da Bulgari. Estou bastante curioso nele. Quero muito ter. Narciso Rodrigues, O de Toilete. Gente, não é o EDP. O de Parfum, tá? Porque eu não gostei desse. É o EDT, gente. Muito gostoso. Um perfume extremamente fora do radar. Bem clássico, bem viril, com aquela pegada mais retrô. E bem masculino, cara. Adorei esse perfume. Preciso ter ele na coleção. Fahrenheit Le Parfum. Gente, eu conheço muitas pessoas que odeiam Fahrenheit, mas amo o Le Parfum e tem na coleção. Então, eu estou muito curioso, porque embora eu goste já do Fahrenheit tradicional, o Le Parfum, a galera fala que, meu, tem qualidade de nicho, que é um perfume muito top, enfim. Só que está bem caro. Mas, assim que eu conseguir comprar, eu vou trazer para vocês. Outro perfume. Santos de Cartier. Você conhece esse perfume? Comenta aqui se você conhece o perfume Santos de Cartier. Cara, é um clássico maravilhoso. Eu conheci esse perfume no shopping e ele tem uma pegada que vai te lembrar perfumes clássicos. Polo Green, o que mais? Ted Lapidus. Esse tipo de perfume, sabe? Só que muito diferente. Bem viril, bem macho alfa. E é um perfume fantástico. E eu quero ter ele na coleção. Bulgari Black. Eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra que quer ter esse perfume, tá? Não é o Bulgari Men in Black. É o Bulgari Black, aquele que é uma bola, antigo. Eu vou tentar deixar todos os perfumes que eu estou falando aparecer na foto. Vou tentar, tá? Porque dar um trabalho é complicado. Outro perfume, gente. O Allure Edition Blanche. Eu tenho o tradicional, tinha por bastante tempo até o Extreme e quero ter o Blanche. Quero ter ele. Dior Homme Cologne. Ó, dois perfumes aqui que é pro calor, que eu quero muito, muito ter na minha coleção. Tá? Aqui é o Dior Homme Cologne, que é o drink de limão, né? Que todo mundo fala. E o Versace Men All Fresh. Quero muito ter esse perfume também. São duas fragrâncias pro calor que eu quero muito ter. Pure Havane. É o Flunker da linha Amen. Eu conheci por Split esse perfume, não gostei muito, mas hoje eu já quero ter e quero ter muito, tá? Então assim que surgir uma oportunidade, eu vou comprar ele. Encre Noir Sport de Lalique, tá? Eu não tenho nenhuma fragrância de Lalique. E entre o Encre Noir tradicional e o Sport, eu fico com o Sport que é mais versátil. E enfim. Le Male Le Parfum. Gente, é um perfume que eu conheci semana passada no shopping também, já fazia muito tempo que foi lançado, mas eu conheci só agora. Adorei o perfume, quero ter na coleção. Polo Colônia Intense. Não tem como, né gente? Eu sou fascinado. Eu amo o Polo tradicional e até hoje, até o presente momento, eu não comprei o Polo Colônia Intense. Tá na minha lista. Em breve, se Deus abençoar, vou comprar ele também. Salvage Elixir. É um perfume que eu quero muito ter. Os meus amigos youtubers têm falado muito bem dele, principalmente o JB. Quero muito conhecer o Elixir também. E três casas aqui eu marquei, gente, que eu quero muito trazer pra vocês nesse ano de 2022, que são casas que eu não trouxe nenhum perfume, tá? Tô devendo pra vocês, mas em nome de Jesus aí eu vou conseguir trazer. Que é a casa Guerlain, Prada e Gentleman. São as casas que eu não trouxe nada e tenho sim bastante curiosidade. Agora, antes de falar dos perfumes de nicho, mais perfumes da Natura, tá? Eu tenho, trago poucos perfumes da Natura porque eu tenho difícil acesso. A minha esposa, ela trabalha no Boticário, então eu consigo com mais facilidade trazer perfumes do Boticário, mas eu pretendo trazer mais Natura pra vocês. Vocês têm me cobrado isso. Agora, a perfumaria de nicho, gente, bem rapidinho aqui, ó. Algum perfume de Kwid. Por que algum? Porque eu já senti o Viking, na verdade, e o Kwid. E o Kwid, ó. O Aventus. E são decepcionais, gente. Eu quero muito ter os dois. Aliás, eu acho que se eu sentir qualquer um deles, eu vou querer muito ter. Então, qualquer um da Kwid eu quero alcançar nesse ano de 2022, tá? Dos perfumes de Parfums de Marli, os que eu quero ter é o Godolphin ou Godolphin e o Leighton Exclusive. Também o Herod, tá? Eu não marquei aqui, mas entra também. Esses três perfumes são os que eu mais quero ter. Agora, de cada casa que eu marquei um perfume, que é o que eu mais tenho curiosidade, pra falar a verdade. Então, de Zerjoff, eu quero muito ter o Naxos. De Nishane, o Hacivá. E de Água de Parma, o Leather, tá aqui. Meu Deus, tem um couro fantástico. Eu tenho um split aqui, esse perfume é maravilhoso, tá? Ele lembra bastante o Godolphin de Parfums de Marli. Só que o Godolphin, ele é um pouquinho mais versátil. Ele tem umas notas frutadas. Mas o couro é bem parecido. Tanto do Godolphin, quanto do Leather de Água de Parma. De Manceira, o Red Tobacco. Eu adoro perfume com tabaco. E o Red Tobacco tá na minha lixa. O Ish Lish também, quero muito comprar ele. E de Amoage, o Jubilation e o Meander. Ou Minder. Eu não sei pronunciar direito. Mas de Amoage, os dois que me chamam a atenção, é o Jubilation e o Meander, tá? Gente, essa foi minha lista. É uma lista pequena pro tanto de perfume que existe no mercado. Mas é uma lista que, de coração, eu quero muito alcançar. Eu tô trabalhando, eu estou trabalhando pra isso e... Eu estou trabalhando pra isso, estou trabalhando pra isso, me dedicando cada dia a mais. E com certeza eu vou alcançar essa lista. Eu vou trazer muita novidade e muito perfume top e bom pra vocês. Beleza? É isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.